Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayet do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O gás delariante N2O pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio NH4NO3 conforme mostra a reação a seguir. Temos aqui uma reação já balanceada. Se 4 gramas do nitrato de amônio obtivermos 2 gramas de gás delariante, podemos prever que a pureza do sal é de ordem de 100%, 90%, 75%, 50% ou de 20%. Então é o seguinte pessoal, a gente tem aqui a massa do nosso reagente, a massa do nitrato de amônio. E a partir dessa massa a gente vai obter uma massa do gás delariante, que é o N2O. Só que essa massa que foi obtida é uma massa de 2 gramas. Com essa massa de 2 gramas, a gente vai perceber que existe aí um rendimento dessa nossa reação. Esse rendimento da nossa reação, ele tem a ver com a pureza do nosso reagente. E dependendo a massa que é produzida do nosso produto, a gente sabe quanto a gente tem realmente do nosso reagente NH4NO3. Porque aqui no reagente, a gente tem junto com ele impurezas. Como que você vai saber qual que é aí o rendimento real, qual que seria a pureza real desse nosso sal? Bom, vai funcionar assim. Primeiro eu vou copiar aqui a nossa equação química. Temos aqui o NH4NO3, que vai produzir o N2O mais 2GH2O. Esse NH4NO3 aqui, a gente vai calcular a massa molar dele. Eu tenho nitrogênio, eu tenho hidrogênio e oxigênio como sendo os elementos químicos que estão dentro dessa molécula. O nitrogênio aparece aqui duas vezes, então eu vou pegar a massa do nitrogênio, que é 14, e vou multiplicar por 2, o que vai dar 28. O hidrogênio tem uma massa igual a 1, essas massas você encontra na tabela periódica, ele aparece 4 vezes dentro da molécula, então 1 vezes 4 é igual a 4. O oxigênio tem uma massa atômica igual a 16 e aparece 3 vezes dentro da molécula, 16 vezes 3 é igual a 48. Aí você vai somar 48 mais 4 mais 28, vai dar para a gente uma massa molar igual a 80 gramas por mol. Então a gente tem 80 gramas do nitrato de amônio para cada mol dele. Já com relação ao N2O, a gente tem nitrogênio e oxigênio dentro dessa fórmula. Nitrogênio com massa 14 e o oxigênio com massa 16. O nitrogênio aparece duas vezes dentro da molécula, 14 vezes 2 vai ser igual a 28, e o oxigênio aparece apenas uma única vez. Então você vai somar 28 mais 16, que vai dar nossa massa molar igual a 44 gramas por mol. Observem o seguinte, eu tenho 1 mol do NH4NO3 e tenho 1 mol do N2O. Então a própria massa molar dele já pode se relacionar. Eu posso dizer que com 80 gramas de NH4NO3, a gente produz uma massa de 44 gramas de N2O. No entanto, a gente descobriu que produzimos de verdade 2 gramas de N2O a partir de uma massa desconhecida de NH4NO3. Qual que é a massa que a gente precisaria de NH4NO3 para produzir essas duas gramas que a questão disse que a gente produziu? Para descobrir isso, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, chamada regra de 3. O 2 vai multiplicar por 80 e o X vai multiplicar por 44. X vezes 44 vai ser 44 vezes X. 80 vezes 2 é igual a 160. O 44 que está multiplicando por X vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí a gente vai ter 160 dividido por 44, o que vai dar para a gente um valor de 3,63. X, neste caso, é igual a 3,63. 1,63 gramas de NH4NO3. Essa é a massa que a gente teria do nosso sal para produzir 2 gramas de N2O. Só que eu não tenho essa massa. Eu tenho uma massa de 4 gramas. Por quê? Porque existem impurezas no nosso sal. Existem impurezas nesse nitrato de amônio, tá bom? Então, olha o que a questão fala. Se 4 gramas de NH4NO3 com 4 gramas, obtivermos 2 gramas de gás variante, podemos prever que a pureza do sal é de que ordem? Aí você vai fazer o seguinte. A gente sabe que com 4 gramas de NH4NO3, a gente produziu 2 gramas do sal, certo? Ou melhor, vamos fazer assim. A gente sabe que 4 gramas é 100% do sal que a gente tinha. Era todo sal. Então, vou dizer que 4 gramas equivalem a 100% do meu sal. No entanto, 3,36 gramas é o que realmente reagiram de NH4NO3 para produzir o nosso produto. Agora, quantos porcento que eu tenho só desse NH4NO3? Não é 3,36, é 3,63, tá? Vamos corrigir aqui. Tá impertido. A gente descobriu que 4 gramas era tudo que a gente tinha, mas dentro desse tudo tem pureza e impureza, tá? Então, aqui nós temos impurezas junto com NH4NO3. Aqui não, ó. Aqui a gente tem ele totalmente puro. Só que a gente quer saber qual que é o grau de pureza e a gente vai descobrir isso a partir dessa regra de 3. x vai multiplicar por 4, que vai dar 4x. O 3,63 vezes 100 vai dar 363. O 4 que está multiplicando pelo x vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí eu vou ter 363 dividido por 4. Nesse caso aqui vai dar 90,75%. 90,75% de pureza que nós temos nesse nosso sal, tá bom? Então, se a gente tivesse conseguido com aqueles 4 gramas produzir o gás hilariante e a gente não tivesse impureza, na verdade a gente não ia produzir 2 gramas, teríamos produzido mais gás hilariante, mais N2O. A gente só produziu essa quantidade aqui que é inferior ao que a gente poderia produzir porque dentro desses 4 gramas existem impurezas. E qual que vai ser o grau de pureza que a gente vai ter desse sal, né? Ele vai ser de 90%. Letra B aqui é a alternativa correta para essa questão. Então é isso, pessoal. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse aqui é um exercício de cálculo estequiométrico realizado observando o fator pureza das nossas substâncias. E aqui a gente percebeu que temos uma com pureza de 90%. É isso, terminamos mais uma videoaula. A gente vai se encontrar na próxima. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!